Música Um forte abraço pra você amigo telespectador da TV Votorantim, o canal que é 10 Essas as bonitas imagens do estádio municipal 1º de maio Aqui na cidade de São Bernardo do Campo Nós vamos falar do campeonato da Copa Paulista de Futebol versão 2012 Em campo a equipe do São Bernardo, em campo também a equipe do Clube Atlético Sorocapa Com um maravilhoso uniforme, todo em vermelho E quem chega sempre por primeiro com as notícias, Paulo Henrique Monteiro Boa tarde Paulinho Boa tarde, explosão do gol, cortês, Oswaldo Galo, nosso comentarista dessa tarde Uma rivalidade já criada entre Atlético Sorocaba e São Bernardo desde o acesso Um grande jogo, São Bernardo que vem pra cima, precisa da vitória O Atlético que tenta chegar à primeira colocação do seu grupo Um jogaço nessa tarde aqui, Cortês Como é que Fernando Diniz manda a campo com o Atlético Sorocaba, Paulinho? Ah, o Atlético Sorocaba que teve um desfalque Bruninho, vetado pelo departamento médico, fez um teste no vestiário Não foi aprovado, desfalca o Atlético Sorocaba Assim escalado pelo técnico Fernando Diniz Vem com 12 Felipe Alves, 2 Serrano, 3 Henrique 4 Patrick, 5 Fábio Gomes, meia dúzia Marquinhos 7 Elton Luiz, 8 Fernando Miguel, 9 Carlão, 10 Marcos Vinícius, 11 Romarinho O técnico é Fernando Diniz Com 4 pontos na tabela buscando chegar e igualar-se ao clube Atlético Sorocaba Como é que Edson Buaro manda a campo o São Bernardo do Futebol Clube No momento que cumprimenta o técnico Fernando Diniz Vem o São Bernardo com 1 Wilson Júnior, 2 Thiago Gasparino, 3 Bruno Alves 4 Melica, 5 Daniel Pereira, meia dúzia Gustavo Nery 7 Juninho, 8 Alex, 9 Ney Mineiro, 10 Judson, 11 Hércules O técnico Edson Buaro, aquele É, exatamente aquele É a Copa Paulista de Futebol E todas as suas emoções Trazidas pra você pela TV Votor Andim Muito mais do que uma emissora O seu canal com a comunidade Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro E aí chega ele, Oswaldinho Chagas Na sua primeira participação Vamos ao Hino Agora sim, a primeira participação dele O chefe da delegação O homem do dinheiro O comentarista Clube Atlético Sorocaba Oswaldinho Chagas Boa tarde Oswaldo Boa tarde Cortez Boa tarde a todos os nossos amigos de Sorocaba Os nossos patrocinadores Em especial o pessoal da Proídro O Pércio O Zé Maria Que é um grande São Bentista E ao Renan Então o Atlético tem uma difícil missão aqui hoje No São Bernardo forte Estruturado Que também vem se renovando Já pensando na Copa Do Campeonato Paulista Da Série A1 Vai ser um jogo difícil Mas o Atlético Eu acho que tem uma formação Mais conservadora do que o São Bernardo Segundo a escalação que nós vimos aqui Vamos torcer que Sorocaba tenha um bom resultado Já se preparando para trilhar o seu apito Vai começar o jogo aqui na cidade De São Bernardo do Campo Está falando Começa a Copa Paulista Na sua quarta rodada Para o Clube Atlético Sorocaba Bem Atlético Sorocaba Com o Patrick Bom passe Marcos Vinícius Fez bem o domínio Romarinho De novo Marcos Vinícius Pé direito Elton Luiz recebe pelo meio Entre três Passou Foi empurrado pelo Thiago Gasparini Pelas costas Podia até tomar um amarelinho aí né Paulinho Poderia sim Olha o lançamento pro Carlão Sobrou Caracara Olha o que ele fez Olha o que ele fez Gol Carlão Número nove Aos nove Quarenta Atira o primeiro zero do placar Numa cobrança rápida O toque de cabeça ele recebeu de frente pro crime Paulinho Se valhou a inteligência do Elton Luiz Na batida rápida da falta pegou a defesa desprevenida Ele Marcos Vinícius ajeitou pra Carlão de cabeça E colocou no cantinho do goleiro Wilson Júnior Que nada pode fazer Abre o placar o segundo do Carlão No Copa Paulista Cortês Tentou fazer a finta Foi pro chão A bola bate nele No bate e rebate Elton Luiz Bom lançamento pro Marquinhos Gustavo Nery chegou e botou de qualquer jeito pra fora Mais um escanteio pro Atlético Paulinho E se não chega o Gustavo Nery O Marquinhos sobraria livre aqui pelo lado direito Boa jogada Não quer saber de brincadeira O experiente Gustavo Nery Mais um escanteio Dessa vez está cerrando na bola Ou melhor deixou agora pro Elton Luiz Essa bola muito perigosa Preocupado Pé de três na barragem Felipe Alves O Thiago Gasparino de número dois É também um excepcional cobrador Gustavo Nery De perna à esquerda Que defesaça fez o Felipe Alves Ô Paulinho Mão de gato Dessa vez foi lá Felipe Alves Na batida de Gustavo Nery Coloca pra escanteio São Bernardo Quero empate Vem pra cima Vem você também Cortês Judson pé direito Levantou no primeiro andar Felipe Alves Entre dois jogadores Conseguiu fazer a finta Elton Luiz Passou por mais um Bom toque pro Serrano A posição é legal Ele chegou Cara a cara Ô Paulinho Ele reclama uma penalidade Mas ele perde um gol Cara a cara Ah Cortês A penalidade não aconteceu Quem foi esperto Foi o Hércules Com a chuteira Deu um toquinho na bola Perde uma grande chance O Galo Cortês Vai levando pelo meio Judson tá do lado Ele prefere o Thiago Gasparino Vai pintar a bola na área Pro Ney Mineiro Passou Por todo mundo Furou Gustavo Mery Furou também O Hércules Quase Quase A equipe Do São Bernardo Bate o Paulinho Ai Sorte agora A defesa do Galo Uma boa jogada Do São Bernardo Lá pelo lado direito A bola quase chega A cabeça dele Do Ney Mineiro E por último Fechando no segundo pau Ele o número 11 Hércules A bola pra ele Tenta a tabela Com o Ney Mineiro Faz o giro Aí fica complicado Todo fechado O Atlético Trocava Que vence por 1 a 0 Ney Mineiro Tentava o toque Pro Hércules Escanteio Paulinho Estava lá Ele Aquele que você Gostou até agora Hércules Foi lá em cima Acabeceou Ganhou o escanteio Pressiona O São Bernardo Quero gol Do empate Nesse finalzinho Cortes Trilou seu apito Paulo Estevan Alves da Silva Bota Fazer o gol E agora Pra esse segundo tempo Com certeza O São Bernardo Vem pra cima Até o seu técnico Já estava falando Ali no finalzinho Joga fechadinho No contra-ataque Ou marca Pressionando eles Não Não vamos mudar Nossa postura Não Vamos marcar lá na frente Pra gente Eles vão sair desesperados Agora Vai ter que ter calma Pra fazer o segundo gol Isso aí Carlão Que já fez um gol Nesse primeiro tempo Com você Cortes TV Votorantim O canal Que é 10